E aí pessoal, aqui é o Miguel Nintendo E hoje eu vou trazer aqui de novo o Legends of Zelda Ocarina of Time no 64 E pessoal, vocês já vão perguntar, pô mas por que você já tá saindo, sendo que você já vai fazer a dança Vamos? Então, hoje nós iremos fazer uma sidequest chata, irritante e ruim pra caramba É a sidequest dos Big Paws Pra quem não sabe, os Big Paws são aqueles fantasminhas, não iguais aos do Pac-Man São aqueles fantasmas que aparecem e precisamos pegar 10 fantasmas 10 Big Paws Então vamos entrar aqui nessa cabaninha E conversar com esse senhor aqui Tá Depois disso, vamos começar então A nossa sidequest Mas primeiro vamos chamar a ipoma, que vai ser um tempo mais fácil pra nós Porque como saber depois, só a gente vamos ter que usar a ipoma E também nossas flechas, vai ser muito importante Vamos pegar um frasco aqui Já pegamos o nosso primeiro Big Paws Já pegamos o nosso primeiro Big Paws O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vocês não sabem que as vezes a minha irmã não bate muito bem na cabeça, né? O que você está fazendo? Unde enxerga Aqui me refego assim ó E harmonica Vamos lá Estamos quase Estamos quase wechamos Caraca Além do mais também Foi a apaixonada Nove O que é que não acontece? Mas já que ele tem que pôr de lado, vamos pegar os... ... difíceis que eu to bem... Tem um bem... aqui se eu não me engano Os bandidos, só que não sei onde Pegando esses maus aqui ou sei lá Olha lá Nem foi tão difícil assim Agora as pessoas que estão jogando no 3DS vão ser fáceis demais Pegamos dois Esses são dez, já pegamos dois então Vamos pegar aquele lá e deixei de escapar Lá perto do Lolo Watch Boa Beleza, conseguimos três Big Pops Na verdade só temos três frascos mesmo Vamos voltar para a raia do Lolo Switch Vamos voltar para a raia do Lolo Switch Oxi Vamos entrar com mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá vamos voltar de novo para a caça vamos pegar um que está um pouco perto de leite de raia não é a leite de raia, é o... ah não, esqueci também está bem aqui vamos deixar ele de lado vamos lá vamos lá tem que ter um por aqui vamos lá não é é acho que é Tchau, tchau. Não é o cara do Ê, aquele vídeo... Cristo, não é? Tá difícil em hein? É, essa de coisa tem um pouco de fácil. Pronto Caramba, achei que foi tão difícil Não achei que fosse tão fácil assim não Você tem um aqui na pedra 10 10 10 2 2 3 4 5 2 2 Mas para! Agora tu não quer pular, você não quer pular não, né Pouna? Qual é o seu problema? Estou percebendo que agora parou de chover, mas depois vai chover de novo aí a minha cadelinha vai ficar em choque! Olha aí gente! Depois de entregar mais 6 Peekybos, vamos visitar a caçada, acho que é tipo Pokémon, sabe? Parabéns o Peekybos! Parabéns! 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 Eu sei que lá no mato tem flechas, mas aqui, aqui na loja de Kakariko, também tem flechas. Ai meu Pai do Céu, vocês viram né pessoal, nem comecei. Eu não começo a game play, vocês viram né. E ela desculpa em mim ainda. Vamos lá então, para fazer a sidefest, vai. E aí? 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 mas não basta, e quando mexer no meu saco, o que você quer fazer, hein, Márcia? não, nós não acabamos na Death Mountain ainda, precisamos entrar na Dungeon vamos pegar mais um, né? como é que Hyrule vai ficar feliz de ver fantasmas aqui, né? subiu como é que aquele Big Paul conseguiu subir? bem vamos lá... Vivera parabéns parabéns meu deus, eu não sou um minuto, se eu sou um minuto, velho porque eu sei que... eu estou controlando, mas às vezes parece que... eu sou o próprio burro da franquia e... eu sei que... um... um... Como é que eu... Onde é que ele foi? Vamos Ah, ele deu uma de Goku, né? Só pra escapar Não acredito Eu não acredito nisso Vou tirar flecha com uma vida eterna, velho Não vou conseguir pegar esses Big Poe, não Não acredito nisso Não quis pular por quê? Bom, eu vou sair e vou pegá-lo de novo. Deixa eu capturar! Hum, cadê o bicho, velho? Hum, cadê o bicho, velho? Não me enche! Bom, eu vou dar de novo e então só estou indo em um sol. Tchau, tchau! 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 Beleza, show, show, show Não vai dar Eu tô atirando pra baixo, seu lixo idiota Não, eu vou voltar lá pro catálico, eu quero te contar mais flechas Vamos lá, só tá faltando só aquele vídeo por lá Olha lá, por favor Olha lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que raiva velho! Vou pegar esse fantasma. E aí Que raiva, velho, que raiva, mano. Serão. Vamos de novo, meu Deus do céu. Ah, que bom, né, Tom, né? Que bom. Ah, velho. Que bom. Que bom que você reclamou, Flávio. Besta. Ah, finalmente, né? Ah, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso é meio um easter egg. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.